Tu sabe o que é tu tá no ambiente, que a pessoa reclama porque tá sol e reclama porque tá no escuro? Ó, pessoal! Dá-nos crescer. É? É, acordei. Bora todo mundo acordar. Isso aí, abrindo a especiana da janela pra todo mundo acordar. Janela do ônibus, tá falando. Do ônibus, né? Do ônibus, do ônibus. Dentro do ônibus. Banheirosão zerado, só quem usava elas eram as duas. Nem o Binha usava? Nem o Binha, nem as back vocal. Aí a Simone te pedia carona, mas vocês não fizeram nem amizade nessas caronas? Não, não teve amizade, cara. Muitas vezes eu chegava no hotel, eu me trancava no banheiro pra chorar, velho. Caraca, velho. Porque eu não queria tá vivendo aquilo ali, eu queria tá num ambiente massa. E não era um ambiente massa. No forró do moído, cara, a vibe entre a galera era massa. Os músicos. Só que quando as coleguinhas tavam perto, bicho, era demais. Demais em que sentido? Demais no sentido mais negativo que você... Era de menos, então. Sério? Era uma carga... Uma carga... Como é que eu posso dizer? Pesada. Pesada, velho. Uma energia pesada, né? Energia pesada. Pronto, era isso que eu tava querendo dizer. Uma energia pesada, velho. Sabe o que que é que tu tá num ambiente que a pessoa reclama porque tá sol e reclama porque tá no escuro? Ó, pessoal! Dá uns gritos assim. É, acordei. Bora todo mundo acordar. Isso aí, abrindo a especiana da janela pra todo mundo acordar. Janela do ônibus, tá falando? Do ônibus, né? Do ônibus. A galera fez um show massa, né? Fez um show massa, tá todo mundo... Pô, cara, o show foi massa, foi gruvado, foi legal. Aí o coordenador, na época, chegava. Ó, pessoal, a Simone já vai dormir, vocês têm que dormir também. Eu, por quê? Eu tava assistindo um filme, um filme legal. Pô, a gente passava a vida ali dentro do ônibus, cara. Eu não sabia o que era família, eu não sabia o que era amigo, não sabia o que era nada. Minha família era ali. A gente voltava em casa, ficava segunda e terça e viajava de novo. Às vezes viajava, chegava na segunda à noite pra viajar terça de manhã. Não tinha ensaio. Por que que não tinha ensaio? Porque não dava. Não dava. E você não puder assistir um filme? Botar um filmezinho ali, velho. Cobre o olho, vai dormir, desgraça. Já tá numa poltrona zona top lá, que a gente, músicos, ficava mais atrás. Não era a mesma poltrona que elas ficaram na frente. Poltronas confortáveis, tudo bem. Não tinha aquele lance do Don Randa ainda, não era? De ser o quarto delas embaixo. Assim que eu entrei, eu acho que eu viajei só dois shows no ônibus antigo. Que era o ônibusinho mais baixo. E a gente foi buscar esse ônibus novo deles, que era um ônibusão chibata, todo no plástico. As poltronas, né? Tudo no plástico, zerado, zerado, lá em São Paulo. A gente foi no ônibus ruim. O ônibus ruim, né? O ônibus era bom, mas era um ônibus antigo, né? Chegou lá, o ônibusão zerado, zerado, as cadeiras, tudo no plástico. Pessoal, todo com medo de rasgar o plástico. O Diego, que porra nenhuma. E lá, vou deitado. Aí o Jorjão foi atrás e eu fui atrás também, né? A gente saia rasgando lá os plásticos. Tem que estar no plástico, né? Não, vou sentar no plástico. Mato o tício. Não é não. Mas então, já era dois andares? E elas podiam ficar lá embaixo isoladas? Cara, não era dois andares. Ah, então ficava tudo no mesmo andar. E por isso que a gente já saca. Ficava tudo no mesmo andar, exato. Não era dois andares. Mas era já aquele... Sim, não, beleza. Não tô querendo entender como é que era a convivência de vocês, esse Big Brother dos músicos aí, né, cara? Dentro do ônibus. Banheirosão zerado, só quem usava elas eram as duas. Nem o Binha usava? Nem o Binha, nem as back vocal. Conversa, é... Tô te falando, meu amigo. A chave era na mão delas. Só quem usava era Simone Simara. As meninas... Eu não me importo, velho. Se eu precisar fazer alguma necessidade, eu desço as calças aqui e faço. Eu não tenho isso. Agora, poxa, as back vocal, velho. Duas mulheres têm que se baixar as roupas do lado da janela do ônibus pra fazer necessidade lá de fora. Porque as coleguinhas não queriam abrir o banheiro. É um absurdo, velho. Caralho. E era assim. E eu já... Quando eu entrei, que eu vi essa parada, eu disse, cara, aqui eu vou passar uma temporada e vou cair fora. Porque não tem... Eu não tenho como bater de frente com isso. Eu sei que eu vou ser sempre o voto a menos. Então, quando tinha que reclamar alguma coisa, o pessoal chamava o Isaías. O Isaías fazia a roda, assim, como o Isaías tem uma posição mais imponente, né? O pessoal tinha medo de falar na frente dele. E teve um dia que esse dia pra mim ficou bem marcante porque ele chegou assim... O pessoal tava tudo reclamando. Porque a gente não parava. E tinha gente precisando ir no médico, porque tava sentindo algumas dores e não tinha como marcar nada. Né? Aí, ele... A gente fez a reclamação e o coordenador, pra se livrar da reclamação, passou pra ele. Ele marcou a reunião pra ver quem é que tava reclamando. Aí marcou todo mundo em pé. Não teve esse negócio de ficar sentado todo mundo em pé assim. Era um negócio tão ligeiro. Era acostumado a ter um negócio tão ligeiro de ninguém reclamar, ninguém falar nada. Que era todo mundo em pé, assim, lá dentro da 3. Aí chegou, eu fiquei sabendo que tem gente reclamando aí. Tem alguém querendo falar alguma coisa. Eu já tava sentindo os problemas de audição. Então, eu já ficava mais perto. Né? Aí eu disse, eu. Todo mundo olhou assim, porque eu tinha acabado de entrar, né? Todo mundo me disse, mas é isso. Esse cara não entrou, já tá reclamando. Eu disse, vem cá. Se eu precisar marcar alguma coisa, tem como ele não. Se você estiver viajando e aparecer outro show lá na Paraíba, vou ser irmão de roupa suja mesmo. Nem volto em casa. Porque a prioridade é a banda. Se quiser tocar aqui, é assim. Não sei, senhor. Obrigado. Aí já foi a confirmação que eu não ia ficar muito tempo com forrado muito. Eu gostava dos músicos. Eu gostava do Binha. Eu gostava não. Eu gosto do Binha. Eu gosto dos músicos. Tanto é que muitos deles eu tenho amizade até hoje. Com as coleguinhas, não. E olha que muitas vezes, como eu morava no Quintas, e na época elas moravam no Quintas do Lago também, eu já morava no Quintas, e elas começaram a morar lá depois de mim, muitas vezes a Simone vinha de carona comigo. Na época eu tinha um Celtinha, vinha comigo. Tu acha que teve um obrigado, alguma coisa? Não, mano. Não teve. Porque eram super haste as pessoas acima da média. Então, eu vi nesse momento que eu não ia ficar muito tempo ali. Já estipulei um tempo que eu ia ficar, juntar uma grana, porque eu ganhava bem. Ganhava melhor do que no Filipão. Quando eu fui pra lá, inclusive, eu falei de valores, né? Eles me ofereceram o que eu ganhava no Filipão, mais meio, mais 50%. Fora que, de tantos shows, eu recebi um extra. E foi nesse momento, fora tirando a Eliane, que eu fui um dos músicos mais bem pagos aqui de Fortaleza. Porque esse caché só ganhava eu e o Sanfoneiro, na época. Se ninguém não sabia, estão sabendo agora. Porque os outros músicos não ganhavam igual a gente. Não sei quantos músicos ganhavam, mas eu sei que a ficha era inferior. Tu ganhava quanto por mês, velho? No moído. Eu tirava uns 6, 7 mil na época, 2008, por aí. Puta que pariu. Era dinheiro demais, velho. Era uma grana boa. Tu já morava num condomínio nessa época? Já. E saí de lá, fui morar atrás do condomínio, que foi quando eu casei, aí é outra história. Ah, foda-se. Aí a Simone te pedia carona, mas vocês não fizeram nem amizade nessas caronas? Não, não teve amizade, cara. A gente conversava. Teve umas duas buscas que eu até dei algum pitaco assim, que eu achei que deveria ter colocado meu nome. Só rapidinho aqui. O salário mínimo em 2008 era um 415 reais. É. Você ganhava dinheiro pra caralho. Tirava 7 a 8 pau. É. Faz a regra de 3 Ibis. Quantos salários ele ganha? Era muito, velho. É, eu ganhava aí. Ganhava bem. 20 salários. Aí é que vem a grande parada, né? Porque eu tocava num condomínio, ganhava isso e tinha um padrão de vida dentro desses moldes, né? Sim. Eu não tinha negócio de comprar. Não tô me gabando. Por favor, não entenda assim. Mas eu procurava ter o que eu queria. Chegava no supermercado. Ah, isso aqui é o mais barato. Eu não olhava o preço. Eu pegava o que era melhor. Também que só vivia na porra do ônibus, velho. Na hora que era pra estar em casa, eu queria viver. É. Faz sentido. Chegava em casa. Restaurante. Burger King, na época, tinha inaugurado. Isso é o de menos, Gabriel. Né? Pra tua realidade, escravo de ônibus. Gastava bem. Sim. Só que... Isso é o de menos. Eu não tinha... Paz. 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 P-A-Z. Paz. Porque eu sentia um clima muito pesado na banda. Muitas vezes eu chegava no hotel, eu me trancava no banheiro pra chorar, velho. Caraca, velho. Porque eu não queria estar vivendo aquilo ali. Eu queria estar num ambiente massa. E não era um ambiente massa. E uma banda estourada, pra você ver como é que... Estourada. Quem que imagina essas coisas, né, cara? Por isso, tinha muita gente que bebia, pô. Que era pra aguentar aquele ritmo. Tu bebia, tu? Não. Nunca fui de bebê, né, Gabriel? Não, nunca fui. Nunca fui de bebê. Se você encontrar alguém que já me viu... Tô te dizendo. Quando eu ia pro Siqueira pra curtir, era uma empiocazinha, mano. Nunca usou drogas? Não. Nunca usei drogas. Nem na época do reggae. É isso que eu ia falar agora. Inclusive, o Gabriel tem uma história que eu fui expulso de uma banda de reggae porque não fumava. Exato. Conta aí, só pra galera entender. Uma banda que eu toquei em 2016. Os caras chegaram pra mim e disseram assim. Bicho, não tem como você tocar com gente, pô. Porque tu não viaja com gente. Ela disse. Mas eu tô viajando contigo. Não. Porque tu só vai viajar se tu fumar. Mas eu não vou fumar, velho. Caraca. Pô, se tu não fumar, não tem como tu tá na banda. Então vai ser o jeito de tu ser mentirado da banda. Eles estão certos, velho. Eles vivem o espírito do reggae. Tá certo. Errado foi você, velho. Eu não vou julgar os caras, não. Errado foi você ser careta. Lógico, é caretão. Os caras... Então... É a alma do reggae. Então teve isso. Cara, quer ser reggae e ele não fumar um negócio, velho. Tá louco o negócio desse. Não tinha. Eu nunca usei caína. Eu nunca usei vacunha. Amém. Pra dizer que eu nunca usei droga, eu acho que... É... Dorflex. Cozinou também um hoje, Dorflex. Eu fumei por tabela no show de reggae. Caralho. Que aí eu era tocando e os caras... É, mas lombra também, viu? Por de tabela, tu ficar. Oi? Tu ficar alombrado. Claro. Por de tabela. Não tem como. Não tem como, não. Você acaba respirando aquela atmosfera, né? Dá bom fome depois do show, mano. Porra, mas era... É um dos ritmos que eu mais gosto é reggae. Mas, enfim, voltando no moidão. Tu chorava, tu chorava... Pois é, moidão tinha isso. Tu ganhava bem. Ganhava bem. Certo? Tu não tem filho, Gabriel? Não, não tenho. Nem sou casado. Só eu com filho. Então tu nem pensava nesse lance de pagar pensão, nada do tipo, né? Não, não precisava. Só vivia pra ti, né? Só eu e a mulher, que eu era noivo na época. Né? Mas era um dinheiro bom, né, cara? Era um dinheiro bom, cara. Era um dinheiro bom, cara. Era um dinheiro bom, só que não sobrava. Como que não sobrava, velho? Não sobrava, cara. Não sobrava. Eu não sei como não sobrava. Eu lembro de um episódio que aconteceu comigo e foi o seguinte. Nessa semana que a gente ganhava por quinzena, ou era por semana, a gente ganhava por semana. Nessa semana ia sobrar 458 reais. Eu acho que era mais ou menos isso aí. Aí eu peguei o Celtinha, meti a ré pra ir pra casa, o Celtinha deu um problema. Levei na oficina imediatamente. Quanto é que deu? O conserto? Quanto? 458 reais. Caraca. E eu fiquei com quanto no bolso? Zero. Zero. Porque assim, eu me divertia, eu procurava ter um padrão de vida e os meus valores de cartão de crédito eram altos. Eu não tinha uma inteligência financeira boa. Certo? Certo. Eu admito isso. Mas eu ganhava bem. Só que nem nada que acontecesse naquele momento ia conseguir fazer com que eu tivesse outro tipo de vida. Porque era só isso que ainda me trazia felicidade. Sim, faz todo sentido, cara. Meu relacionamento à minha ex-noiva também não era legal. Mal via ela? Não, aí não. Ele tá fazendo assim, ó. Tu mal via ela também, né? Exato. Então ela reclamava demais. Mas eu chegava em casa e em vez de ter aquelas 24 horas de paz, era 24 horas de... Ah, velho. Você não tava aqui, você isso, você aquilo, blá, 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 blá. Aí o que que eu fazia? Eu ia dando a maciar a carne. Vai. Vai, Jimmy. Pelo menos você tava ficando surdo na época, não dava pra ouvir bem ela brigando, né? Não, eu ouvia. Eu ouvia. Eu ouvia na época. Então não tinha nem a opção de eu tirar o aparelho, né? Não, mas é sério que você não tava começando a ficar surdo? Já tava ruim, porque eu fazia 40 festas por mês. 35. Não tinha aqueles fogos, né? De retorno, né? Era tudo no peazão, né, cara? Nada, peazão, cara. Peazão. Peazão. Pra tocar baixo, com aquele gravisão no teu ouvido, né, cara? Era, cara. E perdeu a bateria, né? Perdeu a bateria. Perdeu a bateria. Nossa, judiação, desumano, cara. É, mas é bom, cara. Ninguém diz que é ruim, mas é desumano. Porque a gente não tem... Tu se acostuma em cima do palco com aquela pancada. Porque, cara, essa... Mas a pressão sonora... É bom. Você tocar com fone não tem emoção, cara. Não tem. Mas é o certo, né, velho? É. 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 É.